Vou chegando no baile Jogando o bumbum Vai começar o combate E chegando um pulo O grave bate-tum E o beat acompanha O grave bate-tum E o beat acompanha Ta-ta-ta-tudum Vou descendo, vou subindo E seduzindo um por um Ta-ta-ta-tudum Agora chegou sua hora E eu vou descendo com o bumbum Ta-ta-ta-tudum WN é o chefe Produz e reclam que boom Foi chegando no baile Jogando o bumbum Vai começar o combate E chegando um por um O grave bate-tum E o beat acompanha O grave bate-tum E o beat acompanha Ta-ta-ta-tudum Ta-ta-tudum Vou descendo, vou subindo E seduzindo um por um Ta-ta-ta-tudum Ta-ta-tudum Agora chegou sua hora E eu vou descendo com o bumbum Ta-ta-ta-tudum Ta-ta-tudum WN é o chefe Produz e reclam que boom Ta-ta-tudum 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 Vou chegando no baile Jogando o bumbum Vai começar o combate Estigando um por um O grave bate-tum E o beat acompanha O grave bate-tum E o beat acompanha Ta-ta-ta-tudum Ta-ta-tudum Vou descendo, vou subindo E seduzindo um por um Ta-ta-ta-tudum Ta-ta-tudum Agora chegou sua hora E eu vou descendo com o bumbum Ta-ta-ta-tudum Ta-ta-tudum WN é o chefe Produz e reclam que boom Tch-tchoooo